No discurso, não há uma palavra ao vereador, vice-presidente dessa palavra, Giovanna. Boa noite, seu presidente. Boa noite aos nobres vereadores, assistentes presentes. Vereador Guatim, conta com o apoio do vereador Giovanna Sindical. Presidente, nós precisamos aqui na Câmara urgentemente de um advogado da Câmara. Para estar nos orientando, Eduardo Oliveira, porque de boca não existe nada disso, viu? Tem que ter prova, e nós precisamos disso. Provas concretas, não de boca. Nós precisamos de ouvir, mas com provas, porque da outra vez também nós votamos aí contra os funcionários, né? E sem ter provas concretas, porque nós temos que reunir e discutir. Sem, eu não aprovo mais nada aqui, sem ter um advogado para nos orientar. Não aprovo mais. Porque quando é um projeto executivo, é muito rápido. Mas quando é um projeto do povo, só o vereador para sempre tentar deixar, calar a voz do nome dos vereadores. Então, assim, eu estou pronto para votar os projetos, mas nós precisamos do advogado aqui, presidente. Urgentemente, porque advogado pelo horizonte, nós não conseguimos ter trabalhado dessa forma. Então, o vereador quietinho pode contar com o nobre vereador jurado de sindicato, porque eu gostaria de falar com o nobre vereador Fabrício, porque nós precisamos reunir todas as vezes que vinha um projeto aqui, antes. Viu, Fabrício? Porque daqui a um dia você vai bater na casa do povo, na porta da casa do povo. Entendeu? Quando a gente vai visitar a casa do povo, a gente promete fidelidade. E o povo não quer nada dos vereadores, só quer compromisso. E nós precisamos de ter esse compromisso com o povo. Porque dez vereadores saíram dessa casa aqui. E eu sou vice-presidente da casa e sempre venho falando com o povo. Vamos ouvir o povo também. Nós não podemos só ouvir o prefeito, não. Nós temos que ouvir o povo também. Eu parabenizo esse novo vereador, gigante pela própria natureza, o vereador quietinho, que desde o começo do governo é bem lutando pelo povo. Conta do meu apoio, vereador quietinho. E todos, uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.